Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam muitíssimo bem, meu povo. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Comecei a limpar aqui na cozinha. Ó, vai ser uma faxininha aqui na cozinha. Vai ser armário, geladeira, enfim. Já limpei ali em cima da mesa, mas depois eu vou ter que limpar de novo, porque tô colocando aqui, tirando as coisas do armário e colocando ali. Gente, decidi. Falei, vou tirar tudo do armário pra eu poder limpar. Tô passando uma misturinha que eu fiz aqui de álcool, querosene e um cheirinho de citronela. Por quê? Aqui tá muito cheio de formiga, gente. E eu ouvi dizer que o querosene ajuda a afastar a formiga, né, mãe? Formiga, pernilonga, essas coisas assim. Aí eu me deu um gás, assim, nesse domingão, que hoje é domingo. Me deu um gás, aí eu falei, não, vou ir dar uma ajeitada aqui, limpar dentro do armário, passar essa misturinha, pra ver se ajuda a melhorar essa questão das formigas e também de pernilongos, que aqui tá muito cheio de pernilongos, gente. É isso, a princípio eu vou organizar aqui na cozinha. Vamos ver, se me der coragem eu organizo o resto da casa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz. Ó, eu já limpei esse armarinho aqui. Limpei não, né, eu tô tirando as coisas de dentro dele, tá? Aí, ó, coloquei algumas coisas aqui, outras em cima da mesa. Ó, e aí eu tô passando a misturinha. Vou tirar tudo pra poder passar a misturinha, porque o cheiro é muito forte. Aí depois eu vou organizar tudo nas cestinhas bonitinho de novo, e aí eu volto lá pro armário. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, gente, já arrumei aqui. Por enquanto ficou assim. Eu não coloquei minhas tupperware aqui de volta, porque eu quero arrumar esses armários aqui, ó. Tá bem bagunçado, cheio de garrafinha, enfim. Esse aqui também, ó. Tô bem bagunçado. Eu quero organizar esses armários aqui, ó. Bonitinho. Pra eu tentar colocar as tupperware por aqui, gente. Entendeu? Tem prato aqui, tem prato aqui. Eu quero colocar os pratos todos em um lugar só. E aí, quem sabe, pôr as tupperware aqui em cima. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Tchau. 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 Ó, gente. Aqui eu tô fazendo um armário de louças, tá? Tem essas garrafas aqui que eu vou tirar. Ali em cima eu coloquei só os plásticos. Já eu mostro pra vocês que eu sentei aqui no chão. Essa forma eu vou pôr ali do lado. Esse potinho aqui. E eu tenho, gente, esse jogo de jantar maravilhoso aqui, hein. Que eu tenho dó. Mas eu vou pôr aqui no armário. Junto com esses, né. Esses aqui vão ser do dia a dia. Embaixo aqui eu vou colocar esse jogo de jantar novo, né. Quando vier a visita e tudo mais. Tem um jogo de jantar bonito aqui. Vou mostrar pra vocês como que ele é. E aqui tem um jogo de copos. Mas eu não sei se eu vou pôr esses copos. Porque quebra muito. Vamos ver. Gente, olha esse jogo. Que maravilhoso. Olha essa xícara, gente. Perfeito. É fente. É fente. Tem que cuidar. Tem que cuidar, né, filho? Gente, é perfeito demais. Já faz uns dois anos já que eu comprei isso aqui. Nunca coloquei pra usar. Tá até na caixa. Aí, gente. Tem os pratinhos de sobremesa. Gente, esse jogo aqui, ele é maravilhoso. Ele é lindo demais. Olha esse chãozinho. Perfeito. Peraí que a mamãe já mostra. E tem os pratos maiores, né. Maravilhoso. Maravilhoso, né, Miguel. Só que são todos rasos. E vem também uns balls, ó. Os balls são bem fundos. É pesado? É pesado? Não. Gente. Ai, esse jogo é lindo demais. Aí, gente. Limpei aqui agora. Passei a misturinha. Gente, o cheiro forte que tá nessa casa, vocês não têm noção. Nossa, a querosene tem muito cheiro forte. Ó como ficou o armário. Ficou super organizadinho, tá? Aí, ali embaixo, eu coloquei o leite do Miguel, ó. Leite, as besteirinhas, ó. Ficou bem organizadinho, bem bonitinho. Só este próprio aqui do lado. Enfim, ficou ótimo assim. Aí, aqui, ficaram todos os plásticos. Essas tapoar de mantimento aqui são as que eu não tô usando no momento. Tô pensando até em vender, porque é muito tapoar. E eu não uso. Inclusive, se alguém aí quiser comprar, estão super novinhas, tá? Aí, aqui, coloquei os potes. Aqui tem os copos, né? Tá meio bagunçadinho, mas os copos. Aí, aqui, eu coloquei travessa. Tem uns vidrinhos ali. Aqui, aqui, os potinhos de vidro que eu tenho também. Enfim, aqui ficou... Essa meio bagunçadinha. Ficou, mas ficou assim. E aqui ficaram os pratos, tá? Os novos, eu deixei com papel de proteção mesmo, pra não riscar. Esse aqui é um jogo de copo novo também, que eu tenho. É, talheres. E ficou assim. Esses aqui são os que a gente usa no dia a dia mesmo. E agora, eu vou arrumar meu cantinho do café, ó. A mesa já ficou toda bagunçada de novo. E agora, eu vou arrumar meu cantinho. A mesa já foi montou. E aí, eu vou arrumar meu cantinho. P Amém. 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 Gente do céu, desmontei até o fogão pra limpar, desmontei mesmo o forno todinho pra limpar, tirei o vidro de dentro, eu tô exausta já, mas a cozinha também tá ficando um brinco, aí agora só vai faltar o chão, né, e assim que terminar aqui eu já vou limpar, minha mãe tá me ajudando aqui a tá lavando a grade do forno, mas o fogão tá dando até gosto de olhar, eu não gravei limpando o fogão, gente, porque a minha celular acabou a bateria e tava carregando, e é isso, mas olha, tá ficando um brinco, hein, esse fogão. Ó, limpei aqui em cima, aí aqui eu tirei, ele vem com dois vidros, gente, vem esse vidro aqui e vem o vidro de fora, ó, são dois. Aí tirei esse aqui, lavamos tudo, aquilo ali é sujeira do chão, tá? Aí limpei aqui dentro também, ó, só que tem esses negócios aqui, gente, isso aqui é mancha dele mesmo, ó, não é sujeira, não sai isso aqui, mas eu limpei tudinho e assim, o fogão tá ficando top, limpíssimo, parecendo o novo de novo. Aí minha mãe lavou a gradezinha aqui, ó, essa daqui tá com bastante gordura porque a gente fica colocando a panela de óleo dentro do fogão. Ai, minha mãe quebrou, a gente fica colocando a panela de óleo dentro do fogão e aí fica o óleo grudado na grade, mas tá ficando ótimo, gente, olha o tanto de louça. Minha mãe tá aqui me ajudando, eu limpei a geladeira, minha geladeira ficou vazia, ó, mas tá ótimo, pelo menos tá limpa. No meio do trabalho, olha só, mostra. Arrancamos um dentão, mais uma janelinha, a roupa ficou toda molhada, que ficou lavando a boca, né, filho? Olha o que é isso. É sangue que caiu, hein? Não, não é sangue não, é leite. É leite. É, mostra seu dente pro pessoal. Olha, pessoal, o dentão dele, olha só. Olha a raiz. Olha o tamanho da raiz do dente. Enorme, né, filho? O que você vai fazer com esse dente? Vou dar pra fada do dente. Fala alto, senão o pessoal não escuta. Manda pra fada do dente. Ah, você vai dar pra fada do dente? É? Mãe, o que é esse pontinho aqui? Esse, esse, esse molequinho. É o microfone. Não, não é da câmera. Deixa eu te mostrar. Então é o microfone da câmera. É. Pronto, gente. Agora eu vou limpar o chão. Vou só passar a vassoura e passar um pano aqui no chão. e chega por hoje. Olha o resultado da cozinha. Então, ficou assim, gente. Tudo limpinho. Ó, a louça lavadinha, o fogão limpíssimo. Tudo organizadinho. Os armários estão organizadinhos, ó. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Mas ficou tudo ótimo, gente. Tá? Aqui não é aqui. Esse aqui é aqui. O armário de compras também ficou ótimo. E é isso. É isso, então, meus amores. Vou finalizar o vídeo. Pelo menos a cozinha tá arrumada. A sala também não tá muito bagunçada, não. Só precisava passar um aspirador no chão e no plano. Mas, gente, eu tô muito exausta. Tô muito cansada. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E de me acompanhar também nas outras redes sociais, tá? Eu estou utilizando mais um Instagram novo que eu criei. Se chama família.coladelo. E acompanha a gente por lá também. Tá bom, família? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.